Os seis projetos que abrem créditos de 3,5 bilhões de reais no orçamento de 2023 foram aprovados na comissão mista de orçamento em conjunto e por acordo. A grande maioria dos PLNs, inclusive, são pequeninos de pequena monta, mas são PLNs importantes, inclusive, para que o governo possa conduzir administrativamente o próprio organograma e o seu funcionamento. O projeto que destina crédito para a Lei Aldir Blanc 2 também prevê recursos para outros ministérios, entre eles, o Ministério dos Transportes, que vai investir o dinheiro na continuidade de diversas obras de rodovias no país. A cidade de Braslândia, no entorno de Brasília, será beneficiada com parte dos recursos. Essa cidade tem 90 anos e depois desses 90 anos nós temos a felicidade aqui de ver a sensibilidade do governo federal, que desse crédito de 3 bi, que 127 vai para o DENIT, 35 milhões vão ser para a duplicação da única cidade que não liga o centro da capital com a pista duplicada, que é a cidade de Braslândia. Esses recursos aqui são necessários para iniciar o processo de estatório, senador Izalci. Muitos amigos nossos perderam a vida por falta da duplicação dessa estrada. Então, parabenizar o ministro pela sensibilidade, o governo federal e toda a nossa bancada que lutou muito para que isso acontecesse e parabenizar também a população de Braslândia. A comissão também aprovou o projeto que autoriza um reajuste de 18% para as forças de segurança do Distrito Federal, parcelado em duas vezes. O primeiro reajuste de 9% será agora em julho. A proposta terá um custo de 372,2 milhões de reais neste ano. O relator do projeto, o deputado Gilvan Máximo, acolheu a emenda que também contempla nos reajustes os militares do antigo estado da Guanabara. Muito obrigado, gente. Vocês não sabem o que significa isso para as nossas forças de segurança, que são as melhores do Brasil.